Olá, meu pessoal do segundo ano, tudo bem? Vocês estão bem? Eu estou bem também. Hoje, nossa aula de arte é arte e cultura popular. O que será isso? Arte e cultura popular. Vejam bem, brincadeiras, brinquedos, lendas, adivinha? Tudo isso faz parte da cultura popular. São tantas opções que, às vezes, é difícil escolher a brincadeira que você mais gosta. Já que nós estamos no mês do folclore, não é? Nós estamos no mês de agosto, onde nós comemoramos o folclore. E, através do folclore, a gente vai saber como eram as brincadeiras de antigamente, como era que nossos pais se divertiam, como era que nossos avós brincavam. Não é legal um negócio desse? Aqui na nossa página 48, nós temos um monte de brincadeiras. Vocês vão olhar aqui, tem brincadeira de roda, tem brincadeira de bola, tem balanço, tem pião, tem carrinho. Eu acho que vocês nunca brincaram de uma coisa chamada, de uma brincadeira chamada carrinho de rolimã. Eu vou explicar para vocês como é. No carrinho de rolimã era uma tábua, onde a rolimã é uma rodinha de metal pesado. As pessoas pegavam e botavam um amortecedor aqui, outra tábua aqui. E aqui embaixo tinha duas rodinhas. Vocês têm hoje um patinete elétrico, não tem? Vocês hoje não têm um patinete elétrico? No meu tempo, a gente tinha um carrinho de rolimã. Era igual, só que o de vocês é elétrico. A gente era com o pé, a gente colocava os pés na tábua e depois tinha que puxar com o outro pé para fazer, vamos dizer assim, para dar um intulso para você correr. E era muito bom. Esse era o nosso patinete daquele tempo. Hoje as coisas mudaram, vocês têm um patinete elétrico. Mas olhando direitinho, é o mesmo brinquedo, só que aperfeiçoado. Isso. As brincadeiras de roda, esconde, esconde. Nós ainda brincamos ainda hoje, não é? Balanço. Todo mundo que tinha uma árvore em casa, pegavam duas cordas, uma tábua também e faziam balanço. E a gente se balançava, que era uma beleza. E se divertia com aquele vento no rosto. E era muito bom. Hoje em dia, as mães levam as crianças ao parque, onde tem balanços de ferro, né? Ou então de madeira também, mas de outro formato. Mas também é o mesmo balanço. Pergunte aos pais de vocês de quem é que eles brincavam. Pergunte a Fofó quais eram as brincadeiras de antigo. As meninas ainda hoje brincam de bonecas. Não é isso? Só que as brincadeiras de bonecas, hoje em dia, cada criança tem uma boneca diferente. As bonecas de hoje são bonecas tão perfeitas que parecem uma criança, um bebezinho. Antigamente, as crianças, principalmente as que moravam no interior, elas brincavam com bonecas de milho. Pegavam o milho e o milho não tem os cabelinhos. E ali elas faziam as tranças das bonecas. Quando não era isso, as avós delas faziam bonecas de pano. Eu também tenho bonecas de pano até hoje, para os meus projetos, né? Que eu já trouxe para vocês. Só que antigamente era feito em casa, a própria bonequinha de pano. Também, para quem tinha uma condição melhor, existiam as bonecas de louça. Mas se caísse que é bravo. Hoje em dia, vocês têm bonecas de todo tipo. Bonecas pequenas, grandes, de todas as cores, de pano, de silicone, não é? De tudo que vocês quiserem. Mas é o mesmo brinquedo. A gente brinca de amarelinha. Vocês não se lembram? No meu tempo, chamava academia. Hoje em dia, se chama amarelinha. Ciranda. Vamos brincar de ciranda. De balanço, de bola, de peão, de carrinho. Sempre existiam os carrinhos. Só que antigamente, ele tinha os carrinhos. Gostava muito de ter aqueles carrinhos, meus irmãos. Carrinhos de boi, de vaca. Eram os caminhãozinhos, cheios de animazinhos. Ok? Vamos saber as brincadeiras. Vamos ver as brincadeiras de hoje. As brincadeiras de antigamente e as brincadeiras de hoje. Os brinquedos de antigamente e os brinquedos de hoje. Mas para que tudo isso, Tia Naná? Ora, porque isso são histórias. Isso vai mostrar o modo de vida que as pessoas vivem antes e agora. Ora, é importante, é muito importante. Tudo que se passa na vida da gente é muito importante. E a gente passa a identificar e apreciar as brincadeiras. Hoje em dia, eu já brinco com meus sobrinhos, netos, com as mesmas brincadeiras. De se esconder, de pega, de pedrinhas. Que a gente colocava as pedrinhas na mão e jogava. Bingo, dama, dominó. Tudo isso, olha, são brincadeiras antigas. Muitas antigas. A gente pensa que tudo começou hoje, mas tudo são brincadeiras antigas. E para a gente saber de onde veio e para onde vai. A gente tem que saber a tradição. Então, nós, para sabermos de onde veio aquele brinquedo, a gente tem que estudar. Mas eu tenho esse brinquedo hoje. Hoje eu não sabia que vovó tinha esse mesmo brinquedo. Ela possuiu esse mesmo brinquedo, só de outra maneira. Mas se você for olhar, tem o mesmo conteúdo. Um patinete mesmo era uma tábua com duas rolimãs. Hoje em dia, ele é de alumínio com rodinhas. Só que antigamente, a rolimã não era coberta. E hoje, elas são cobertas de plástico. A rolimã no meio, a rodinha no meio de ferro. E coberta de plástico. O plástico mais duro para vocês andarem. E antigamente, a gente tinha que flexionar para andar. E hoje em dia, ele é elétrico. É só você mexer nos guidões que ele sai andando. E você só se equilibrar. Bicicleta. A nossa bicicleta que a gente tem hoje. A bicicleta também é um brinquedo muito antigo. As bicicletas, olha, foram de muitos anos atrás. Só que com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando. E hoje nós temos bicicletas de vários tipos. E para cada necessidade. Não é isso? Cada necessidade e cada modalidade. Porque a bicicleta que vocês usam não é para quem faz exercício. Tem vários tipos de bicicleta, ok? Então, nossa aula de hoje, Arte e Cultura Popular. Nós vamos ficar por aqui. Beijo. Façam as atividades e mandem para mim. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.